Oi gente, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Cindy. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Como vocês viram no título, eu vou colocar silicone. E aí as minhas amigas falaram, Cindy, por que você não cria um canal no YouTube? Vai ser super legal. E aí você também vai deixar documentado sobre o seu silicone. E eu falei, bom, por que não? Acho que vai ser legal, né? Tá na chuva, bora se molhar. Então, pra quem ainda não sabe, essa é a minha segunda cirurgia plástica. Eu tenho nariz, fiz rinoplastia. Inclusive, se vocês quiserem saber mais, deixem aí os comentários. Vem blogueira, né? Deixem aí os comentários. Eu fiz no valor de zero reais. Se vocês querem saber como que faz também, deixem nos comentários. Enfim, eu vou por silicone. Fechei com a clínica Silicone Center. Eu acho que me passou muita confiança. Inicialmente, eu passei com o Dr. Young, que me indicou 350ml, mas eu sou muito baixinha. E eu falei assim, bom, na hora eu topei, eu falei, tava muito animada. Eu falei, bom, vamos, 350ml, quanto maior, melhor. E a verdade é que depois que eu cheguei em casa, eu falei, bom, eu sou muito pequena. Eu tenho 1,53 de altura e tenho 54kg e ia ficar muito desproporcional. Eu sou bem grande aqui, ó, bem baromeira. Mas não tenho quadro largo, então eu ficaria um pouco desproporcional, 350ml. E aí, eu agendei uma nova consulta e passei com o Dr. Alfredo, na mesma clínica do Paraíso. Passei com o Dr. Alfredo, que falou assim, o que você acha desses 350ml? Eu falei, bom, eu acho muito pro meu tamanho, por isso que eu resolvi marcar uma nova consulta. Ele falou, perfeito. Aí ele falou assim, quanto que você gostaria? O que você acha? Eu falei, bom, eu diminuiria de 350ml pra 325ml, eu tenho uma simetria, né, nas mãos, bem significativa. Então, eu vou colocar 325ml em um e 300ml no outro, por cima do músculo, perfil super alto, com o Dr. Alfredo Carriere. Eu tô muito animada, muito animada, já arrumei a bolsa. Eu opero amanhã, 7h30 da manhã. E o meu esposo vai comigo, vai me levar. E diferente das outras meninas, normalmente todo mundo pega férias pra operar, eu inventei com o fanisco que eu tava pra fazer essa cirurgia. Falei, bom, eu não vou pegar férias, vou pegar um banco de horas na sexta-feira, que é o dia que eu vou operar. E sábado e domingo é fogo, recupero, no quarto dia eu volto a trabalhar e vai estar tudo chuchu, beleza. Eu tô contando que o mundo é um morango, né, e que, tipo, no quarto dia eu vou estar perfeita pra trabalhar. Tomara, né, porque eu não posso pegar mais banco de horas, eu pego férias daqui a um mês e não quis esperar. Então, vai ser isso, eu espero que dê tudo certo, espero muito. Tô com medo, né, tô com medo, porque minha mãe me colocou muito medo. E... é isso. Amanhã eu filmo mais um pouco. Só da Emma que ainda nem amanheceu. Tá louca de óculos. Mas vou tirar, né, gente, que eu sou um pouco normal. E é isso, galerinha! Gente, tô aqui, voltei da cirurgia, não deu pra filmar muita coisa, porque foi tudo muito rápido. É... você opera, você chega lá, pega os seus documentos, os seus exames, e aí te encaminham pra uma sala, que aí já lacra seu celular, pega, tira a sua função. Então, é tudo muito rápido, eu tô sem dor nenhuma. O meu médico é sensacional, sensacional. Ele... falou, você tá nervosa? Eu falei, é, tô um pouco nervosa. Daí ele me abraçou, beijou minha tese, falou, vai ficar tudo bem, vou pôr uma música aqui pra você relaxar. Fica tranquila, esse é o seu momento, esse é o dia de princesa. Eu falei, ah, tá bom. E aí veio o anestesista, super rápido. Falou, respira. Beleza, respirei, pô, apaguei. E aí, a partir disso, eu acordei numa outra sala, sem dor nenhuma. Inclusive, agora eu tô sem dor, o que é perigoso, né? Porque eu me sinto livre pra fazer muitas coisas, o que não é bom. É... então, aí o meu primeiro dia... Por enquanto, tá? Primeiro dia não, né? Fazem duas horas que eu operei. Então, eu tô sem dor nenhuma. Parece realmente que eu tremei braço, supino, aquele crucifixo da academia. Parece que eu tremei isso. E aí, estou aqui no sofá. Lá na... lá eu já tomei uma supinha e um suco. Cheguei em casa, comi um arrozinho integral, com um bifinho com molho, cebola e pimentão, feijão e pronto. Tô sem fome e vou ficar aqui, deitadinha. É isso. Bom dia, galerinha. Não posso esticar muito a mão, né? Então, vai assim. É, tô no meu segundo dia de pós. Tô saindo porque a farmacêutica me deu um remédio errado. Eu tomei um remédio errado. Então, tô indo lá trocar. Só descobri que eu tô tomando um remédio errado, porque a gerente da farmacê me ligou. Então, como eu consegui meu número, né? Porque tava lá, não tava lá. Ah. Tá, tava no cadastro. Hoje eu tô sentindo um pouco mais de aperto. E, como eu falo igual, uma vaca do leite perde um pouco de ar na hora de falar. Mas, andando devagarzinho, não precisei fumar pra mal, né? Que é pra dor muito forte. Tô super suave. Tomei um de pirô, não. Ontem, antes de dormir, dormi no sofá. Então, eu dormi igual um anjo. Se eu tivesse dormido na cama, com certeza eu teria virado de lado. O que não pode. E... Tô meio pausada, né? E... Quando eu ia virar no sofá, não tinha espaço, porque eu não abri o retrátil. Então, foi muito bom ter dormido no sofá, dormi bem. Não acordei com dor, nem nada do tipo. Então, é isso. Vou dar um look aqui, né? Vou dar um gol. E aí? Hoje ainda é meu segundo dia. E eu simplesmente não estou aguentando ficar dentro de casa. Não sejam igual a mim. Agora, eu tô indo ali almoçar. Não vou falar o que eu vou almoçar, senão todo mundo vai me grossificar. Porque não é nada saudável. Mas eu não aguento mais. Fala um oi, maridinho. Esse é o meu cuidador. Meu marido. Meu auxílio. Meu tudo. Às vezes eu fico com vergonha, né? De ficar enchendo o saco. Chamando pra pedir as coisas. Aí ele percebe, né? Que eu tô enrolada. Não quero pedir ajuda. Aí ele vem me ajudar. Mas tá sendo super tranquilo, né? Tirando o fato que a mulher me vendeu tudo errado. E é isso. Acabei de tirar o sutiã. Tá? Xuxu, beleza. Cara, tá lindo. Tá muito lindo. Fala pra minha prima agora. Que eu não sabia que eu precisava tanto de um silicone até eu botar o silicone. Gente, outra mulher. De verdade. Gente, eu tenho algumas considerações também importantes. A minha cicatriz ficou a coisa mais linda do mundo de pequena. Então tá algo bem sutil. Vou passar cicatricur, aqueles remédios de clarear, aqueles óleos de clarear, Bioloy. E eu acho que vai ficar imperceptível. Tô passando óleo de amêndoas, enquanto eu ainda não comprei o Bioloy. Porque o Bioloy é bem carinho, né? Tô passando óleo de amêndoas pra evitar estria. Só que assim, né? Eu já tenho um pouco de estria no peito. Então pode ser que elas fiquem mais vibrantes. Mas no geral, é que o sutiã é transparente. Mas no geral, eu tô gostando bastante, bastante, bastante. Hoje eu já começo a editar esse vídeo. E vamos ver no que dá. Oi, gente. Vim fazer aqui o encerramento. Hoje é meu quarto dia de pós-operatório. Tô muito bem. Muito tranquila. Lembrando aí que meu intuito não é fazer a cabeça de ninguém que quer pra fazer cirurgia plástica. Independente da cirurgia, né? Se seja estética ou não. Tem riscos, né? Pra saúde, risco de morte, enfim. E é muito importante que seja uma decisão muito bem pensada, né? Hoje em dia, a gente vê muito falando sobre estética, estética, estética. E a gente acaba se entregando um pouco de uma forma um pouco racional, sabe? Enfim, e é um padrão que vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Amanhã é outro. Enfim, minhas considerações. Adorei a clínica, né? Até agora. Acabaram de me ligar pra remarcar o retorno com o meu médico, o doutor Alfredo. Como eu já disse nos takes anterior, o doutor Alfredo foi a minha melhor escolha. Muito atencioso, muito carinhoso, muito sincero, né? Eu falei pra ele que eu queria um peito pequeno, porém um peito bem marcado, só daqueles bem divididos, assim. Enfim, aqueles que dá pra ver que é silicone, eu falei pra ele que eu queria um peito daquele. E ele foi muito sincero quando ele disse que não ia rolar aquele peito, porque eu já tinha mama, né? Enfim, eu acho que quando ele falou isso, foi um baú de água na minha cabeça, eu bem mais desanimada. Mas era melhor ele ter dito aquilo naquele momento, do que eu sair da sala de cirurgia e não ser nada do que eu esperava. Então, a gente alinhou as expectativas no começo. Eu estou muito bem, muito tranquila. Ó, consigo levantar o braço. A indicação é não levantar o braço acima do ombro. Então, consigo fazer xixi sozinha, consigo fazer cocô sozinha, trocar de roupa sozinha. O que eu não consigo. Eu não consigo barrer casa ainda. Não consigo estender roupa, nem toalha em cima do box, essas coisas. Para tomar banho é um pouco desconfortável, né? Porque parece que o peito vai cair no chão. É uma coisa muito hilária. E quando você tira o silicone, parece que está faltando alguma parte de você. Então, você quer pôr logo o sutiã. Eu fechei o pacote mais básico da clínica. E no pacote eu ganhei de brinde um sutiã. E aí, eu fui muito abençoada, graças a Deus, para variar. Eu tinha feito o pacote com pontos, né? Em vez de cola. Quando, na verdade, quando você fecha com cola, é cola e ponto. O ponto é interno e a cola é externo. Aconteceu que o médico, erroneamente, lá, ele fez com cola e ponto. A cola, a parte, era R$400, então eu não paguei essa cola. Espero não prejudicar ele falando isso no YouTube, porque não foi intencional. Mas foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Cola dá uma segurança a mais, né? A minha dificuldade. A dificuldade dá sim. Eu sou uma pessoa que sai bastante. Eu sou uma pessoa que fica ameaçada de ficar dentro de casa e sem comer besteira. Então, esse tédio. Eu quero comer muita besteira. E o que prejudica a cicatriz. A cicatriz desse peito aqui esquerdo. Esquerdo. Tá doendo um pouco mais, né? Então, ela tá um pouquinho infeccionada do que a última que eu postei no Instagram. Então, eu tô tentando fazer uma alimentação mais saudável. Porque no primeiro dia, né? De pós-operatório eu comi pizza. E no segundo dia eu comi McDonald's. Então, não que seja proibido, né? Mas é bom evitar nos 10 primeiros dias. As recomendações das enfermeiras foram muito claras. Eu que fui teimosa mesmo. No entanto, do lado direito, tá perfeito. Tá muito bonita. Eu vou deixar umas fotos aqui. E... É isso. As minhas considerações. A clínica fazem muitas formas de pagamento, né? Então, varia do que você espera. Tem gente que consegue guardar dinheiro. Tem gente que não consegue. Tem gente que é afobada. Tem gente que não é. Tem gente que consegue ser regrada. Enfim. A clínica, ela faz boletos. Ou ela faz cartão de crédito e PIX. E aí você também pode misturar as formas de pagamento. Ah, eu tenho tanto no dinheiro. E aí eu parcelo o resto no cartão de crédito. Beleza. Isso que é importante frisar. Que quando você opta a pagar por boleto. Você tem mais juros. E... Parcele muitas vezes. No entanto, você só pode operar depois que você quita o pagamento. Ou seja, se você fez em 19 vezes. Você vai esperar 19 meses. Pra você poder fazer cirurgia. No cartão de crédito. Você passou o cartão de crédito. Você já pode agendar a data da cirurgia. E o PIX também. Aí você pode dar uma parte do PIX. Uma parte do cartão. Um boleto de cartão. Enfim. Tudo isso precisa ser conversado. Essas são as formas de pagamento. Não lembro se eu falei. Mas eu tinha a simetria das mamas. Então eu coloquei tamanho diferente. Coloquei 225 e 300ml. Eu também ganhei. Sabe o que eu ganhei? Deixa eu mostrar. Eu dei uma garrafinha. Ganhei um sutiã cirúrgico. Que é esse que eu estou usando. E ganhei. Isso daqui, peraí. Uma eco bag. E também ganhei um tapa olhos. O que pra mim foi muito útil. Porque eu estava dormindo na sala. A minha sala tem cortina clara. Então foi muito útil tapar o olho. Foi uma experiência muito boa. Eu estou muito feliz com o resultado. Depois eu vou vir aqui trazer. Eu não tirei muitas fotos de antes e depois. Porque como eu já falei. Eu tinha mama. Mas eu posso deixar uma foto de antes que o médico tirou. Ele não colocou. Não pôde tirar a foto lá na mesa cirúrgica. Devido a coisas. Protocolos mesmo. Mas posso levantar. Ficou assim. Porque é preto. Não dá pra ver muito. Mas eu estou gostando muito. O médico falou que não ficaria nada marcado. Então eu consigo ver um pouquinho marcado. Ainda é o quarto dia. Tá muito recente. Tá muito inchado. Óbvio. Tem um que tá mais inchado que o outro. Isso é muito normal. E eu vou encerrar esse vlog aqui. Agradeço muito pra quem gostou. Quem tem interesse. Eu vou deixar também um link pra avaliação gratuita na descrição. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.